Olá, muito boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. Hoje é comemorado o Dia do Nordestino e a gente deixa aqui registrado a homenagem à nossa cultura, diversidade folclórica, cultura e a toda a população dos nove estados que compõem o Nordeste. O Jornal da Lese 2ª edição está no ar e você vai ver. Procurador Luiz Alberto Menezes será sabatinado na Assembleia Legislativa de Sergipe. Presidente da Lese, deputado Luciano Bispo, recebe visita do presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe. O AB Sergipe promove série de atividades na Semana Mundial dos Animais. Polícia Rodoviária Estadual intensifica as fiscalizações durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Esses e outros assuntos no Jornal da Lese 2ª edição, que está só começando. E a gente começa esta edição com os assuntos em destaque na Agência de Notícias da Lese. E eu já vou chamar para participar comigo do Jornal da Lese 2ª edição, o jornalista e repórter Júnior Matos, que traz informações do Parlamento Estadual. Boa tarde, Júnior Matos. Bem, vai ter sabatina, como eu falei agora no início do Jornal da Lese, na próxima quarta-feira, não é isso? Júnior Matos, conta para a gente as novidades. A sabatina, Valquíria, ela vai acontecer na quarta-feira, na sala das comissões, e vai ser com o procurador-geral do Ministério Público de Contas, né? O Alberto Menezes. Então, ele que vai ser sabatinado, ele foi indicado pelo governador Belivaldo Chagas para ser conselheiro no Tribunal de Contas, devido à aposentadoria de um dos conselheiros, né? Toda essa sabatina será organizada pelo subsecretário-geral da mesa, o Igor Albuquerque. Então, essas informações estão lá em nosso site, você pode ir lá, dar uma olhadinha, pesquisar. Valquíria primeiro também, claro, da boa tarde. Acabei me empolgando aqui um pouquinho no assunto. E boa tarde para você, boa tarde para você também que nos acompanha. E, claro, celebrar o Dia do Nordestino, mandar aquele abraço, aquele cheiro gostoso, como a gente diz aqui no Nordeste, para todos os novos estados e, claro, todos os nordestinos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Exatamente, Júnior Matos. A gente já manda um abraço para todos que acompanham também a programação da TV Alese, né? Seja pela internet ou aqui pela TV Alese, no canal 5.2. Tem muitas pessoas de fora que acompanham também a nossa programação. Então, os nordestinos que estão fora do Nordeste, estão no Sul, Sudeste ou fora do país, um grande abraço e continue acompanhando a programação da TV Alese, né, Júnior? É verdade, Valquíria, aquele cheiro gostoso. E voltando no assunto que não pode passar batido, claro, o prédio da Assembleia está todo rosa, iluminado, em comemoração ao novembro rosa, ao novembro rosa não, desculpa, ao outubro rosa, né, já estou adiantando aqui para novembro. E, claro, também falar sobre a importância da mamografia. Cerca de 600 mil, 60 mil brasileiras podem ser acometidas pelo câncer. Agora, no ano de 2022, vá lá, previna-se. Trazendo essa realidade para Sergipe, cerca de 100 mil sergipanas podem ser acometidas pelo câncer de mama. Então, realiza lá a sua mamografia, vá lá, pesquisa, tanto no sistema público quanto no sistema privado. É só ir lá e marcar seu exame. E, claro, previna-se, cuide-se, cuide-se, cuida de você e cuida da sua família, porque a gente sabe que quando envolve câncer, a gente existe em todo um contexto familiar. Exatamente. A gente agradece a participação do Júnior Matos hoje com a gente, desejando um bom feriado, já que segunda será ponto facultativo. A Assembleia Legislativa de Sergipe não vai funcionar. As repartições também da Prefeitura e do Governo do Estado não irão funcionar. E aí a gente volta a se encontrar na quarta-feira, tá bom, Júnior? Feliz Dia das Crianças para você, Júnior Matos. Obrigado, mas antes, reforçando o Dia do Nordeste e no Valquíria, você deixou um abraço, mas eu deixo um cheiro. Um cheiro para todo o Nordeste. Muito bem, ele já está em ritmo de sexta-feira. Um abraço, Júnior Matos. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau. E olha só, na última sessão plenária da semana, apenas um deputado utilizou a tribuna no pequeno expediente. Irã Barbosa destacou o evento promovido pelo Movimento Nacional de População em Situação de Rua, que acontece em Aracaju. Na última sessão da semana, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, o único orador do dia durante o pequeno expediente foi o deputado Irã Barbosa. Em seu pronunciamento, ele falou sobre a sua participação no segundo encontro Maria Lúcia dos Santos, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que reuniu os estados da região Nordeste. Irã espera que desse encontro saia políticas públicas para essas pessoas que muitas vezes são invisibilizados e desconsiderados como sujeitos de direitos pelo poder público. Eu participei de uma mesa de debate na condição de membro da Comissão de Direitos Humanos aqui da Alese e tive a oportunidade, evidentemente, de colocar, primeiro de ouvir os relatos todos que foram colocados lá e de colocar a necessidade de nós produzirmos políticas públicas que vão responder a essas necessidades. Com certeza vão sair encaminhamentos importantes que devem sim balizar, orientar a política que o Estado de Sergipe, e esse encontro é preparatório para o encontro nacional, mas que o Brasil também deve ter para essa população, uma população em situação de rua, que muitas vezes é invisibilizada, muitas vezes não tem respeitado seus direitos de cidadania e nós precisamos assegurar. Essa população não pode continuar passando por todo tipo de privação, sendo desconhecida como seres humanos e, inclusive, sendo exterminada, como nós muitas vezes assistimos. Temos que garantir o plano de exercício de cidadania para essas pessoas. A profissão de cirurgião bucomaxilofacial foi destaque no grande expediente da sessão primária de ontem. Representantes da categoria falaram sobre a importância desses profissionais no sistema único de saúde e também reivindicaram melhores condições de trabalho. O grande expediente da sessão desta quinta-feira, dia 7, foi todo dedicado aos cirurgiões bucomaxilofacial. A Assembleia Legislativa de Sergipe recebeu representantes da categoria que palestraram sobre a função e a necessidade de melhorias dos profissionais. A palestra é resultado de requerimento apresentado pela deputada estadual Maria Mendonça, do PSDB. A parlamentar apelou para que as reivindicações de melhorias sejam atendidas. Os colegas foram amplamente sensíveis à causa. Nós estamos, a partir de hoje, trabalhando essa pauta junto ao governo. A presidente do Sindicato dos Cirurgiões Dentistas de Sergipe, Lisandra Lima, trouxe a problemática das categorias, pedindo mais valorização a esses profissionais. A gente trouxe essa pauta aqui para a Assembleia, para que todos conheçam a sua atuação, conheçam a sua importância, conheçam como é imprescindível a atuação do bucomaxilo frente à sociedade e como eles precisam sair dessa situação de invisibilidade e de injustiça que vem sofrendo ao longo dos anos. De forma que a remuneração deles, atualmente, é menor do que há 10 anos atrás. Então, isso é um absurdo. Eles estão realmente em situação de calamidade. Lisandra disse que o espaço dado pela Lese é importante para que tanto a sociedade quanto os parlamentares conheçam a realidade da categoria. A gente resolveu, a gente pediu à deputada que nos abrisse esse espaço e a gente espera e a gente conta com o apoio dos deputados para esse pleito que essa categoria seja finalmente valorizada. O cirurgião bucomaxilo facial, André Silva Góes, falou sobre a atuação do profissional. O cirurgião bucomaxilo, na verdade, é um dentista formado em odontologia, há 5 anos de faculdade. Depois ele disputa vagas de 2 a 4 vagas, depende do serviço, com 200, 300 pessoas para conseguir sua vaga. Passa mais 3 anos na residência e vem trabalhar principalmente no serviço público, na área de pronto-socorro, na reparação de fraturas da face, alguns chamam o bucomaxilo de ortopedista da face, e aquelas lesões que, porventura, vêm acontecer de ferimentos na região da face, que não precisem do cirurgião plástico, ou seja, que não tenham perda de substância. Essas são as atribuições mais comuns. Dentre elas também temos os tratamentos de hemorragias de face, dentro do hospital, hemorragias dentárias, tumores, cistos, e uma série de gamas de diagnósticos que ajudam a outras entidades médicas ao tratamento desses pacientes. O dentista falou da questão salarial da categoria, dizendo ainda que a profissão pode entrar em extinção pela falta de valorização. Nós, há 10 anos atrás, recebíamos mais do que o que recebemos hoje para trabalhar nas mesmas condições, com o aumento de demanda, porque o único serviço em Aracaju, de bucomaxilo, que atende urgência, é o UZI. E nós somos 22 estatutários e 4 CLTs da fundação, que damos plantão 24 horas no UZI, e tem colegas que dão 24, outros 36 horas, que é para não deixar a população desassistida. O deputado Irã Barbosa, do PT, acompanhou a palestra e fez um alerta sobre a necessidade de melhorar as condições de trabalho da categoria. O que foi relatado aqui hoje precisa de ação concreta, de ação emergencial, porque prova que a desassistência do nosso povo, num quesito essencial que é saúde, precisa de atendimento por parte do Estado, e o governante tem que encontrar alternativas para isso. E olha, o presidente da LESI, deputado Luciano Bispo, recebeu ontem a visita do presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Edson Lisses. Vamos conferir na reportagem de Arícia Menezes. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, recebeu uma comitiva do Tribunal de Justiça, incluindo o presidente da entidade. A visita foi para a apresentação de dois projetos para apreciação dos deputados. Primeiro é sempre um prazer visitar o presidente Luciano. Depois trouxemos projetos de lei, de reestruturação, não só do ponto de vista administrativo, como do ponto de vista da parte cartorária, otimizando o serviço para prestar uma melhor assistência à comunidade. O presidente do TJ destacou a importância da união dos poderes. O objetivo aqui é trazer a melhor forma de tratar a sociedade e oferecer os melhores serviços. O deputado estadual Zezinho Sobral, do POD, também participou da reunião e falou que os projetos trazem benefícios para a sociedade. Nós fomos aqui receber o presidente e os demais membros da comitiva para que eles possam apresentar os projetos, que os projetos possam tramitar na casa e nos dar esclarecimentos e informações necessárias para que a gente possa, junto aos pares e junto à sociedade sergipana, mostrar o que está sendo construído, que é um avanço, que é uma melhoria na qualidade dos serviços do Tribunal de Justiça em Sergipe. Veja, depois de intervalo, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual inicia a Operação Romaria 2021 e as expectativas dos comerciantes para as vendas do Dia das Crianças. Voltamos já. Você está pronta para isso? Em 2022. Ela vai poder escrever a sua história. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio É real! Agora a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. A qualidade da educação vai dar um salve. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Já estamos de volta com o último bloco do Jornal da Lese, segunda edição. Vamos agora aos números da pandemia. A Secretaria de Estado da Saúde registrou ontem nove novos casos de Covid-19 em Sergipe. Um óbito. Do início da pandemia até agora, foram confirmados 278.216 casos da doença. E 6.014 mortes. Ainda de acordo com o boletim do Estado, estão internados no momento 23 pacientes em UTIs e 11 em enfermarias dos hospitais públicos e particulares. Agora vamos com a entrevista. Olha a ordem dos advogados do Brasil. Seccional Sergipe, por meio da Comissão de Direito Animal, está realizando a Semana Mundial dos Animais. O objetivo é discutir a natureza jurídica dos animais no Brasil. Para fazer um balanço do que foi debatido neste dia de evento, que se encerra na tarde de hoje, vamos entrevistar a presidente da Comissão de Direito Animal da OAB Sergipe, a Daniele Ferreira. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao Jornal da Lese, segunda edição. Boa tarde, Valquíria. E a todos que acompanham o Jornal da TV Lese. É um prazer estar aqui anunciando essa programação especial que a OAB realizou durante essa semana, Semana Mundial dos Animais, tendo o dia 4 como a data comemorativa. Essa semana foi muito importante porque tivemos atividades que foram desde palestras, a ação educativa com panfletagens, a presença de policiais militares do Pelotão Ambiental na nossa seccional para um curso de capacitação, um ciclo de palestras em Direito Animal. Para as entidades de proteção animal também foi feito um seminário. E no dia de hoje encerraremos com uma campanha de adoção, que é algo inédito aqui na nossa seccional. Uma campanha de adoção na qual contará com a presença de animais que foram resgatados de situação de maus tratos e que são casos que a OAB acompanha junto à polícia. Então, se eu te perguntar, um balanço do que aconteceu esta semana, o balanço foi super positivo, não é isso? Muito, muito positivo. O retorno da sociedade tem sido muito importante, principalmente porque é a oportunidade de disseminar o Direito Animal. Porque o Direito Animal é o que a gente sempre fala, é um ramo autônomo do Direito. Existe toda uma gama de princípios, de aplicação por meio do Poder Judiciário, inclusive várias decisões envolvendo animais têm sido proferidas. E na tarde de hoje, para a gente é muito importante essa campanha de adoção, porque queremos que as pessoas entendam que adoção é um ato de amor, mas também é um ato de responsabilidade. Contaremos também com a presença do Dr. Marcos Ramos Figueiredo, um médico veterinário, que estará no nosso evento, passando informações para os tutores de como exercer uma guarda responsável, quais os principais cuidados com os animais e a nossa comissão também aproveitará a oportunidade para informar como denunciar casos de maus tratos, dando toda a informação necessária para quem estiver lá. E estaremos recebendo também doação de ração para cães e galhos. Doutora, existe muita burocracia para adotar um animal? Não, não é tanto uma burocracia. O que se tem é um cuidado das entidades que resgatam esses animais, porque eles já são tirados de situação de maus tratos. Então, é preciso averiguar com muito cuidado qual lar que vai receber esse animal. Então, é feita uma entrevista, é analisado também o ambiente, porque no caso dos gatos, por exemplo, não é recomendável que os gatos estejam em ambientes que não possuam telas, por exemplo. A gente sabe que tem a questão dos passeios dos gatos e que muitas vezes isso pode ocasionar desaparecimento, atropelamento, enfim. Então, todo o trabalho das entidades é no sentido de investigar aquela pessoa que vai ser um tutor, se ela tem tempo também para cuidar desse animal, porque não é só prover a água e a comida, o animal precisa de carinho, ele precisa de atenção, é um ser vivo. Então, é preciso ter esse cuidado e esse trabalho que as entidades fazem é muito positivo. Bem, doutora Daniele, a gente já pode notar, observar sinais positivos em nossa sociedade no que se refere à causa animal? As pessoas estão mais conscientes? Sim, as pessoas estão muito conscientes. Inclusive, o que nós temos assim como um sinal dessa consciência são as denúncias diárias que a nossa seccional aqui recebe. Diariamente, recebemos muitas denúncias, temos passado orientações também no sentido de se prestar a boletim de ocorrência, de procurar a delegacia especializada que nós temos aqui. Inclusive, no evento de ontem, contamos com a participação da doutora Geolise Telles, que é a delegada responsável pela DEPAMA. E a gente percebe, porque as pessoas têm denunciado, têm procurado informações de como atuar e de como agir em situações como essas. As denúncias partem mais de Aracaju ou do estado de Sergipe todo? Veja, nós temos denúncias de todo o estado. Mas o que nós estamos percebendo ultimamente é que os casos mais chocantes, mais brutais, estão vindo do interior do estado. É uma coisa que a gente começou a perceber há um tempo. Então, se reforça também essa necessidade do interior do estado contar nessas delegacias que a gente tem nos municípios, com um atendimento que também possa suprir essa demanda. Porque a gente sabe que aqui em Aracaju, por ter uma delegacia especializada, o atendimento flui. A pessoa pode até fazer a denúncia por meio do WhatsApp. E no interior do estado, esse serviço ainda é um pouco complicado, porque sabemos que tem delegados que respondem até. Um delegado até respondendo por três delegacias. Então, todo o serviço acaba sendo realmente um pouco difícil, em que pese a boa vontade dos policiais, das autoridades. Qual o telefone de contato para as pessoas que estão agora assistindo aqui a TV Aleses, que podem entrar em contato para fazer algum tipo de denúncia em qualquer lugar do nosso estado, doutora? Sempre temos recomendado no primeiro momento, para os casos de flagrante, o 190 da Polícia Militar, o 181 da Polícia Civil, para os casos que ensejam a necessidade de uma investigação mais apurada. Mas tem também o WhatsApp, eu vou até falar aqui o WhatsApp da DEPAMA, que é a Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente de Aracaju, que é o 98819-4576. Vamos repetir, doutora? Vamos repetir? Sim. Vamos lá. 98819-4576. A pessoa terá o seu sigilo resguardado, não precisa se preocupar em ter que se identificar, apenas fazendo o relato, mandando uma foto, um vídeo e narrando o fato. Vocês já movimentam também as redes sociais, doutora? Sim, sim. Até na nossa instituição, as redes sociais da UAB, por meio do direct, as pessoas até mandam denúncias para a gente também. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade para que as pessoas saibam que a nossa instituição também está à disposição. Basta procurar a nossa sede na Avenida Ivo do Prado e procurar a Secretaria das Comissões da UAB e realizar a denúncia. O nosso setor de protocolo também recebe e lá as pessoas acabam passando as informações de como podem manter contato com a comissão, fazendo seus requerimentos e a gente dá sequência às denúncias que chegam. Muito bem, a gente agradece a participação da doutora Daniela e com a gente hoje aqui no Jornal da Lese, segunda edição, esclarecendo para a gente toda essa problemática e também solução para os casos. E a gente deixa o espaço aberto, sempre que quiser passar uma informação para a gente, estamos aqui à disposição, tá bom, doutora? Agradeço, viu, um palquírio, é uma boa tarde. Boa tarde para você, um bom fim de semana, né? E olha só, gente, a Polícia Rodoviária Estadual deu início hoje à Operação Romaria 2021. Até a próxima terça-feira, dia 12, os policiais vão intensificar os trabalhos nas rodovias sergipanas. O repórter Marcos Borges tem mais informações. Manter as estradas seguras e evitar o aumento do número de acidentes são algumas das razões que vão levar a Polícia Militar do Estado de Sergipe a intensificar por meio de uma operação padrão que vai acontecer a partir de hoje. Mas quem dá detalhes dessa operação é o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o Tenente Coronel Denis Ricardo. Coronel, as pessoas precisam ter consciência, porque a polícia vai estar atuando. Exato, as pessoas devem se conscientizar, respeitar as reis de trânsito, porque a Polícia Militar montou um esquema todo especial para esse feriado, porque nós temos dois focos bastante distintos. A região litorânea, onde vai ser policiado de forma bastante intensa e intensiva, testes de quilômetros serão realizados, abordagem a veículos, abordagem a pessoas, também coibindo o abuso sonoro e aglomerações que não foram autorizadas. Como as medidas restritivas estão reduzindo, então a Polícia Militar já previu o aumento de fluxo de pessoas. O nosso outro foco também na operação é que na cidade de Nossa Senhora Aparecida, lá no sertão do nosso estado, vão haver as peregrinações. Apesar de a gente estar aberto de forma total, a Polícia Militar já se preocupou em colocar o policiamento naquela região. Para quê? Para trazer tranquilidade e fluidez para aqueles peregrinos que vão até a cidade de Nossa Senhora Aparecida. Então a Polícia Militar reforça que testes de quilômetros serão realizados, a verificação, revista pessoal e automóveis também serão realizados nesse período. Agora, é sempre bom, a gente está falando aqui, todos os anos acontecem as mesmas orientações, mas nunca é demais lembrar. Para quem pensa em chegar e ganhar as estradas, é sempre bom revisar o seu veículo, verificar os equipamentos de segurança e a documentação dos seus veículos e também dos condutores. Exato, então o que é a primeira coisa que o condutor deve pensar é o seu percurso, então ele coloca na sua cabeça o seu percurso, pega o seu veículo, leva para o seu mecânico de confiança, se não der tempo, faça aquele breve checklist, que nós já falamos. É o quê? Verificar a situação geral dos seus pneus, se o veículo está devidamente alinhado, balanceado, se os pneus estão calibrados, não esquecer também do pneu estepe. Verificar o limpador de parabrisas, utilização do cinto de segurança para os veículos automotores, capacete para os condutores de motocicleta, capacete com viseira, se possível o motociclista que for pegar a estrada, está com roupa fechada, for possível ainda sapato fechado, cotoveleira e joelheira. E reforçando o quê? Nesse período nós sabemos que muitos condutores vão levar suas crianças para a praia e para outras regiões, então a utilização da cadeirinha, do assento de elevação, de acordo com o peso da criança. Então a criança devidamente afivelada ao cinto de segurança, para quê? Para que se ocorra algum acidente, uma colisão, uma friada brusca, essa criança não se fira nesse período. Então a Polícia Militar reforça esses cuidados e principalmente, nós vemos percebido o quê? Muitos condutores, eles não estão portando a CNH, então muitas atuações têm sido feitas nesses últimos períodos. Agora, Coronel, em relação a esse porto, tanto da documentação quanto da CNH, existe aquele portal do Detran que informa a documentação digital, mas é obrigado que o condutor tenha esse documento em mão ou disponível? Exato. Então tem o meio físico, que é o papel, também tem a carteira digital, nós podemos trazer no celular, com aplicativo, não foto com aplicativo, mas se por um acaso o condutor esqueceu a sua documentação, o policial militar, ele é capacitado, tem as ferramentas digitais, tanto do celular como consulta, para ele verificar tanto a propriedade do veículo, como se o condutor, ele é habilitado ou não. Então aquela coisa de, ah não, eu esqueci minha habilitação, nós vamos verificar, e aí vamos consultar através do CPF, se o cidadão tiver habilitação, será liberado. E algumas vezes, Marcos, alguns condutores dizem que não são habilitados, ou esqueceram a habilitação, mas estão com a habilitação suspensa. Quando é consultado, é verificada essa situação, então a medida administrativa, a multa é maior e a suspensão vai aumentar mais ainda. Muito obrigado mais uma vez ao comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o Tenente Coronel Dendes Ricardo. E só lembrando para você que está em casa, bote na cabeça que o maior bem que você pode ter não é o seu veículo, e sim a sua vida. Portanto, preserve-a em qualquer circunstância ou em qualquer local. Voltamos aos estúdios. Muito bem, Marcos Borges, obrigada pelas informações. E olha, os comerciantes de Aracaju estão otimistas com as vendas para o Dia das Crianças. Essa é a terceira data comemorativa mais relevante do calendário do varejo brasileiro, atrás apenas do Dia das Mães e do Natal. E a expectativa é de crescimento de 4% em relação ao ano passado. Na capital, os comerciantes se mostram otimistas com as vendas para o Dia das Crianças. Segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas de Aracaju, a CDL, a expectativa é aumentar 4% em relação ao mesmo período do ano passado. A classe empresarial logista vive um momento de grande expectativa. Realmente, em comparação ao que nós passamos o ano passado, no período talvez mais crítico da pandemia do Covid-19, a expectativa para esse outubro é realmente positiva, com a expectativa de crescimento em relação ao período do ano anterior. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas estima que, em 2020, cerca de R$ 11 bilhões circulem no comércio em todo o país por conta do Dia das Crianças. De acordo com o superintendente da CDL, Aracaju, o ticket médio, que é o valor gasto nas compras, para este ano também deve ser maior que nos últimos dois anos, superando, inclusive, o utilizado para o Natal do ano passado, considerada a principal data de vendas para o comércio. A justificativa, segundo Edmilson, é que, além dos brinquedos, líder entre os itens mais vendidos, a procura por eletroeletrônicos vem crescendo de forma significativa e os celulares, tablets e videogames puxam para cima os valores gastos nesta data. Em relação ao aumento do ticket, a gente percebe que o carro-chefe continuará sendo os brinquedos seguidos de confecção, porém, o eletroeletrônico, os tablets, os celulares, estão presentes, carro-chefe, na lista de pedido da criançada. E isso impulsionou o valor do ticket médio. Mesmo com o ponto facultativo decretado na véspera do feriado, pela Prefeitura de Aracaju e Governo do Estado, o superintendente da CDL acredita que as vendas não sejam prejudicadas. Se nós analisarmos que o feriado sendo numa terça-feira e a segunda-feira sendo o ponto facultativo para os funcionários públicos, a gente observe que a gente tem aí uma faixa de consumidor grande, ativa, que terá um dia a mais disponível para comprar, para visitar os centros comerciais. Nas lojas especializadas, já é possível perceber um aumento na procura. De olho no crescimento das vendas, a proprietária desta loja montou uma estratégia diferente para este ano. Nós nos antecipamos, por conta da falta de matéria-prima que as fábricas estão tendo. Estocamos, fizemos um estoque bem legal, bem acima do ano passado. O que teve de novidade? Nós investimos para realmente atender a necessidade do cliente nesse momento que é brinquedo para o dia das crianças. Para os pais, ver o sorriso da criançada vale todo o esforço. Dona Valkyria, mãe de Joaquim de 5 anos, reconhece que para manter a magia do dia, o valor do presente é o que menos importa. É uma coisa única, sabe? Porque eu acho que assim, enquanto nós somos crianças, temos que aproveitar. Porque é a inocência, tudo. E para mim é muito gratificante ver meu filho, assim, todo ano, se eu puder, com certeza ele vai ter o brinquedinho dele, sabe? Há 20 anos, seu José Ferreira mantém a tradição de realizar uma festa para presentear crianças carentes da sua comunidade no município de Umbaúba. Para ninguém ficar sem o brinquedo, o jeito é pesquisar antes de comprar. Até lá, faz de encontrar. A gente vai rodando e encontra ainda mais facilitação do comércio. O comércio está facilitando as vendas, a gente procura onde está o melhor, né? Ao escolher seu presente, Riene, de 7 anos, demonstra em seu sorriso toda a felicidade que a data representa para a garotada. O que é que você vai fazer no dia das crianças com o seu presente novo? Andar e brincar. Você gostou do presente? Sim. Feliz Dia das Crianças para todas as crianças. E a gente fica por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento em nossa programação e nas nossas redes sociais. Um bom fim de semana para você. Tchau, tchau. E aí 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 O que é isso?